Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada para vocês amigos, parentes e vizinhos. Venha fazer parte dessa família. Pessoal, começando o nosso estudo com a moeda de R$ 0,25 de 2003, tiragem alta, R$ 147.200.000 unidades. E esse é o lado, nós temos o lado reverso com linha de fundo, valor R$ 0,25, um enxergo, data, bandeira e as 5 estrelas. Pegou a moeda em circulação, estude. Ao verso nós temos Musto de Deodoro da Fonseca, sendo ladeado pelo Brasão das Armas e Dístico Brasil. Fazendo aquele giro tradicional, nessa posição, se você encontrar nesse lado ou nesse, nós temos a moeda reversa horizontal. De cabeça para baixo, a moeda reversa invertida. Observando a segunda peça, não temos esse detalhe de giro, mas temos um outro fator especial. Observem, nós temos encimando as nossas estrelas uma marca circular nesse ponto do campo da moeda. Aqui é a R$ 0,25 que tem a famosa marcação que faz o efeito rastro nas estrelas. Vamos conhecer valores sugeridos para a moeda sem erro e os valores sugeridos para a moeda com defeito cunho marcado. As sugestões de valores para a moeda sem erro. R$ 1,00 para a MBC, R$ 10,00 para a Soberba e R$ 30,00 para o estado de cunho. A moeda de cunho é aquele estado genuíno que a moeda manteve 100% das suas características de cunhagem. A moeda genuína nota 10. A moeda de R$ 0,25, Rastro nas Estrelas, ano 2003. O catálogo sugere R$ 20,00. Maravilha, hein? São os pequenos detalhes fazendo grandes efeitos. A famosa moeda Rastro nas Estrelas. Mais uma bela obra de arte da nossa numismática. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Mas não vai embora. Vamos deixar aquele momento especial. Aquelas belas imagens para que você possa identificar as moedas diferenciadas que estão em circulação. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. E até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho, pelo tempo dispensado. Muita saúde, paz e esperança. Muita saúde, paz e esperança. Muita saúde, paz e esperança.